Fala Tricolores é um prazer enorme em tê-lo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as últimas notícias do esquadrão que postamos por aqui. Sem cândido, veja as opções do Bahia para a lateral esquerda antes de enfrentar o Atlético. Tricolor conta com quatro opções para fazer a função no jogo deste domingo, na Arena Fontenova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Senne não tem tempo para assimilar a derrota do Bahia para o Cuiabá porque precisa montar o time de olho no jogo deste domingo, contra o Atlético PR, na Arena Fontenova. O treinador conta com o retorno de Tassiano ao meio campo, após cumprir suspensão, mas precisa escolher o substituto de Camilo Cândido na lateral esquerda. O uruguaio foi expulso e está suspenso. A primeira opção para substituir Cândido é Matheus Bahia. Lateral esquerdo de origem, o camisa 79 tem 28 jogos na temporada, 13 pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Cuiabá, no entanto, o atleta entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e não rendeu o esperado. Além disso, titular na derrota para o Palmeiras, em jogo da 30ª rodada, Matheus Bahia errou o passe que resultou no único gol da partida e terminou substituído na volta do intervalo após a atuação ruim. Uma segunda alternativa é o atacante Luciano Juba, opção de Senne para suprir o jogador a menos na derrota da última quinta-feira. O camisa 46 começou a carreira como lateral esquerdo e entrou no lugar de Biel para fazer a Ale garantir fôlego tricolor no ataque. Durante o jogo contra o Cuiabá, Juba oscilou, mas foi importante para as transições defensiva e ofensiva do Bahia no 10 contra 11. Já deixe seu like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Bahia. Apesar de ser a contratação mais badalada deste segundo semestre, o atacante ainda não brilhou com a camisa azul, vermelha e branca. Até agora, foram nove jogos disputados, um como titular, e uma assistência. Duas outras possibilidades, mas menos prováveis, são o volante Rezende e o lateral esquerdo Ryan. O primeiro tem 48 jogos na temporada, 28 pela Série A, além de três gols marcados. Rezende já foi escalado como zagueiro e até como lateral esquerdo, e esse último na Série B 2022. Já Ryan é jogador da função, mas perdeu espaço com a chegada de Rogério Senne. O lateral tem 25 jogos na temporada, nove pelo Campeonato Brasileiro, e três assistências. Sua última partida foi na reta final do primeiro turno. As opções para a lateral esquerda foram lembradas pelo GE, mas a escalação vai depender de Rogério Senne. O treinador precisa tomar a melhor decisão, tanto para a posição quanto para o 11 inicial, porque o futuro do Bahia na primeira divisão passa por um bom resultado contra o Atlético PR. A partida será disputada neste domingo, às 18h30, de Brasília, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e já tem ingressos à venda. Se não conquistar os três pontos na Fonte Nova, o Tricolor possui um grande risco de retornar à zona de rebaixamento. E aí torcedores do Tricolor? O que achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Esquadrão de Aço para vocês.